Oi mãe. Oi filha, olha, onde é que você tá? É, eu tô na biblioteca mãe. Ah não filha, você tá numa festa? Não mãe, eu tô na biblioteca, eu tô estudando. Filha, e essa garrafinha aí do seu lado? Garrafinha, você tá bebendo? Mãe, isso aqui é chá, é chá mãe, é chá de limão e gengibre. Ah filha, chá, só se for chá dançante, né? Mãe, não, olha, que bom que você ligou, porque eu tava pensando aqui, aquela história de festinha é bem diferente do que você disse, viu? Tá vendo isso aqui, olha, isso aqui é o meu horário da semana, olha só, é exame amanhã, é apresentação de trabalho depois de amanhã e aí depois é reunião. Ah, e essa parte aqui eu escolhi, que é, eu tenho ensaio de teatro, aí depois eu tenho reunião da rádio, depois eu tenho artigo pra escrever pro jornal, tá vendo? Essa história de festinha agora parece diferente, né? Quem disse que a vida é só estudar? Faz parte da comunidade UC e tem uma experiência multidisciplinar e enriquecedora. Na Universidade de Coimbra a nossa história é a tua. Vem vivê-la. Sabe mais em escolhauc.uc.pt.